Se você já pensou em desistir Tenha fé e não pare de sorrir Você vai ver, o inimigo não vai entender E o crente até mesmo chorando, ele canta porque Se chorar, chora nos pés do Senhor Tem Jesus como seu Consolador O teu sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã Então cante assim Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos esperem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Eu vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos esperem os meus pés Eu vou descansar Eu vou descansar E aos seus anjos Se espinhos esperem os seus anjos Nos braços de Jesus Nos braços de Jesus Se espinhos esperem os meus pés 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 Obrigado.